Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Life Coach dos famosos. Das estrelas. Das estrelas. Da onde surgiu isso? Em 2015, quando eu fui para os Estados Unidos, primeiro ano nosso lá, num réveillon, a gente foi passar no Magic Village, um hotel que tem lá nos Estados Unidos, a gente conheceu a Tânia Mara, a esposa do Jaimon Jardim na época, agora ela não é mais casada. Canta muito. Muito. E ela ficou, nossa, que pernona, que isso, que aquilo. Tá vendo como chama a atenção? Aí ela falou, nossa, o que que é essa perna? Aí, Tânia, tem que vir aqui agora. Tem que vir? Aí ela falou, que pernona, o que que você faz? Eu falei, a gente tem uma empresa de consultoria esportiva online, o Daniel prescreve treino, dieta para as pessoas de qualquer lugar do mundo, né? E você quer fazer? A gente te, nossa, com o maior prazer, eu te dou um mês de consultoria, ah, eu quero. Ela fez um mês de consultoria com a gente e ela perdeu oito quilos nesse um mês, só que, meu, esteticamente ela transformou. Ela ficou muito bonitinha, miudinha. Aí o que aconteceu? Ela virou notícia em todos os canais aqui do Brasil, tipo, Ego, site, não sei o que, nem lembro como que era. Ah, um monte de site, tipo, esses uau, globo.com que tinha, assim. O Fuxico. É, tudo, tudo, ela virou notícia. No que ela virou essa notícia, a Fernanda Vasconcelos, amiga dela, viu e mandou um recado pra mim, falou, ah, eu também quero. Atriz também. Quem? É atriz, né? Atriz, é. A Randa, novela. Aí eu falei, opa, claro, o maior prazer, porque assim, a gente nunca investiu em propaganda, mas a gente sempre investiu no trabalho, então eu dava consultoria pra pessoas que eram estratégicas pra mim. E, pô, uma Fernanda Vasconcelos era, né, na época. Ela fez menina, essa menina secou de um absurdo. Aí o que aconteceu? Virou capa da boa forma. E a matéria inteira, várias páginas da revista, era só falando da nossa consultoria. Aí o que aconteceu? Ah, foi auxiliada pela Life Coach das Estrelas. No fundo, no fundo, o Daniel é o que prescreve treino e dieta. Eu sou a pessoa que auxilia as meninas no... Tipo assim, o Daniel mandou as coisas pra Fer, ela tem dúvida? Ela manda comigo. Então, assim, teve uma vez que a Fer foi pra um hotel meu, muito, assim, uma cidadezinha muito ruim. Ela falou, Gabi, eu não consegui trazer marmita, eu tô num lugar, não tem nada, o que que eu faço? Eu preciso disso? Aí eu falei, sai na janela do hotel. Ela saiu, eu falei, o que que você tá vendo? Ela, ai, não tem nada. Ai, tem um mercadinho. Eu falei, vai lá no mercadinho, então. Ela foi no mercadinho e ela foi me mostrando tudo que tinha. Aí eu lembro que no final das contas, a gente comprou um combo tipo de sashimi pra ela, assim, porque era uma coisa que dava pra ela comer. Proteína. Ia dar saciedade, sabe? Não ia fazer ela atrapalhar. Então, assim, eu dou essa assistência, sabe? Sim. Porque eu tenho curso de formação de Life Coach também. Sim. Que eu nem gosto de falar muito, porque eu acho que banalizou tanto essa coisa de coach, que eu nem uso esse título como Life Coach. Mas, enfim, isso serviu pra virar a notícia do Life Coach das Estrelas. Aí, depois disso, veio a Débora Seco, Niv Stelman, a Simone da Simone Simária. Me ajuda a lembrar aí, tanta gente passou pela gente. O Jonathan Neymer, o Cacá, o Rivaldo. Todos os nossos amigos hoje começaram assim, sabe? O Cacá, o Rivaldo, vai lembrando mais, o César Menotti. Foi tanta gente que foi passando na consultoria. Que legal! César veio aqui outro dia. Eu vi. Ele é demais, né? Ele é demais. Muito legal. Ele é muito bacana. Teve um ano retrasado que ele foi em casa. Passou uma tarde lá, a gente tomando um café, mas aquela tarde gostosa, você ficaria horas ouvindo o cara falar. Ele é muito gente boa, cara. Muito legal. E foi aí que pegou esse título do Live Coach das Estrelas. Então, você digita no Google, Live Coach das Estrelas, vai dar um monte de foto minha. Sim. Por conta desse pessoal, assim, que veio pra consultoria. Mas foi uma ótima estratégia. Foi. Te impulsionou na carreira. Não muito pensada, porque aconteceu naturalmente. Foi natural. Com a Tânia Mara, totalmente natural. É o que você falou, cartão de visita. Eu lembro direitinho. Tem foto com ela desse review. Eu lembro que eu tava com um macacão que era um macacão, tipo shortinho, assim, sabe? De paiteia, e aí ela... Marcava bem a perna. Aí o irmão dela também fez, o Rafael Almeida, conhece? Sei. O Rafael Almeida também, que tinha o cabelo... Também tá morando lá. Você viu que ele casou? Ele casou, Rafa, com uma cliente nossa. É, em Orlando? Você tá virando um Tinder. Eu sei que aí a gente pegou muita gente do mundo todo, né? Todo mundo vinha. Ai, quero ficar com a perna da Fernanda Vasconcelos. Quero ficar com não sei o que, de não sei o que. Todo mundo vem em busca desse resultado. E foi assim que a nossa consultoria, que chama Brave Idea, se consolidou, sabe? Hoje a gente tem cerca de 160 clientes por mês. A gente não passa disso, porque senão sobrecarrega demais o Daniel. E é isso. Já tem sete anos. Caraca. E como é que foi? E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários. Só não esqueça, não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha. Não custa nada e nos ajuda demais. Convide seus amigos.